Passou aqui e não deu tempo de filmar Aqui é o Uberzão E ali passou um carro da Um carro da polícia ali Olha o busão ali O bus Talvez estou pensando O de ônibus Queria andar de ônibus para ver Mas eu estou com medo de ir E depois para voltar vai ser mal ruim A ver se eu pego um ônibus